Olá, Marcelo Silva aqui, eu sou mais especialmente meu parceiro Negão dos Teclados do canal Kishadar Music, o homem que me apoia em tudo, viu? É mais ou menos assim, ó Eu tava na balada com meu parceiro Negão Passou uma novinha e ela pescou pra mim Negão perguntou, e aí tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi assim Eu tava na balada com meu parceiro Negão Passou uma novinha e ela pescou pra mim Negão perguntou, e aí tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi assim Olha mamãe que é mamãe, ela amém fã dos peitos Imagine uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe, ela amém fã dos peitos Imagine uma novinha gostosinha desse jeito Vixe que pernão, vixe que bundão, vixe que peitão Ai meu Deus que mulherão, vixe que pernão Vixe que bundão, vixe que peitão Ai meu Deus que mulherão, aquele abraço negão Amém? Amém Amém